Meus armados irmãos do sacerdócio, oro sinceramente que temos hoje a ajuda de nosso Pai Celestial para expressar as coisas que senti que devia compartilhar com vocês. Tenho pensado ultimamente nas escolhas e nas suas consequências. Quase não se passa uma hora do dia sem que tenhamos de fazer algum tipo de escolha. Algumas são triviais, outras têm repercussões maiores. Algumas não vão fazer diferença no esquema eterno das coisas, mas outras farão toda a diferença. Ao ponderar sobre os vários aspectos das escolhas, classifiquei-os em três categorias. Primeiro, a regalia da escolha. Segundo, a responsabilidade da escolha. E terceiro, os resultados da escolha. Chamam isso de os três R's da escolha. Começarei pela regalia, ou direito de escolha. Devo imensa gratidão ao amoroso Pai Celestial por concedermos a dádiva do arbítrio, ou seja, o direito de escolha. O presidente David O. McKay, nono presidente da igreja, disse, Ao lado do dom da própria vida, o direito de conduzi-la é a maior dádiva de Deus ao homem. Sabemos que tínhamos o arbítrio antes deste mundo existir, e que Lúcifer tentou tirá-lo de nós. Mas ele não confiava no princípio do arbítrio, nem em nós, e defendeu uma salvação imposta. Alegava que com a utilização de seu plano, nenhum de nós se perderia, Mas aparentemente não reconheceu, nem se importou, que desse modo, ninguém se tornaria mais sábio, mais forte, mais compassivo, ou mais grato, caso seu plano fosse implementado. Nós que escolhemos o plano do Salvador, sabíamos que embarcaríamos numa jornada arriscada e difícil, porque percorreríamos os caminhos do mundo, nos quais poderíamos pecar e tropeçar, sendo afastados da presença do Pai. Mas o primogênito Espírito ofereceu-se como sacrifício para espiar pelos pecados de todos. Por meio de sofrimento indescritível, ele se tornou o grande Redentor, o Salvador de toda a humanidade, possibilitando assim nosso retorno bem-sucedido à presença do Pai. O profeta Nefe declarou, Portanto, os homens são livres, segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande Mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Irmãos, dentro dos limites de quaisquer circunstâncias em que nos encontremos, sempre temos a regalia ou o direito da escolha. Em seguida, junto com a regalia de escolha, vem a responsabilidade da escolha. Não podemos ser neutros. Não há meio termo. O Senhor sabe disso. E Lúcifer também sabe. Enquanto vivermos nesta terra, Lúcifer e suas hostes jamais abandonarão a esperança de reivindicar nossa alma. O Pai Celestial não nos enviou para nossa jornada eterna sem providenciar pelos meios pelos quais pudéssemos receber dele orientação divina para ajudar-nos a retornar em segurança no fim da vida mortal. Refiro-me à oração. Refiro-me também aos sussurros daquela voz mansa e delicada que há dentro de cada um de nós, sem esquecer as santas escrituras, que foram escritas por marinheiros, que já atravessaram com sucesso os mares que também deveremos cruzar. Todos viemos à terra com todas as ferramentas necessárias para fazer escolhas certas. O profeta Moroni disse, O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Estamos cercados, sendo às vezes até bombardeados por mensagens do adversário. Ouça algumas delas que sem dúvida lhe soarão familiares. Só desta vez não faz mal. Não se preocupe, ninguém vai saber. Você pode parar de fumar ou beber ou tomar drogas assim que quiser. Todo mundo faz, portanto não pode ser tão ruim. As mentiras são infindáveis. Embora em nossa jornada encontremos bifurcações e retornos ao longo da estrada, simplesmente não podemos nos dar ao luxo de enveredar por um desvio do qual talvez jamais consigamos voltar. Lúcifer, como um astuto flautista de Hamelin, toca sua alegre melodia e atrai os incautos para longe da segurança do caminho escolhido, para longe dos conselhos de pais amorosos, para longe da segurança dos ensinamentos de Deus. Ele busca não apenas a assim chamada escória da humanidade, mas todos nós, inclusive os próprios eleitos de Deus. O rei Davi ouviu, vacilou e depois seguiu e caiu. O mesmo fez Caim em uma época anterior e Judas Iscariotes em uma era posterior. Seus métodos são ardilosos, suas vítimas numerosas. Lemos a respeito dele em segundo Néfi. E a outros pacificará e acalentará com segurança carnal. A outro ele lisonjeia, dizendo-lhes que não há inferno, até agarrá-los com suas terríveis correntes. E assim o diabo engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Quando nos disparamos com escolhas importantes, como decidimos? Será que sucumbimos às promessas do prazer momentâneo, a nossos desejos e paixões, à pressão de nossos colegas? Espero que não sejamos tão indecisos quanto a Alice, no clássico de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Lembram-se de quando ela chegou a uma encruzilhada, tendo dois caminhos à sua frente, cada qual se estendendo em direção oposta, ela se deparou com o gato risonho e perguntou a ele, que caminho devo seguir? O gato respondeu, depende do lugar para onde quer ir. Se não sabe para onde quer ir, não importa o caminho que você vai seguir. Ao contrário da Alice, todos sabemos para onde queremos ir, e o rumo que vamos tomar realmente importa, porque ao escolher um caminho, escolhemos nosso destino. Temos constantemente que tomar decisões. Para fazê-lo com sabedoria, precisamos de coragem, a coragem de dizer não, a coragem de dizer sim. as decisões determinam o destino. Peço que decidam aqui e agora não se desviarem do caminho que vai levá-los à nossa meta, a vida eterna com nosso Pai Celestial. Ao longo do caminho estreito e apertado, haverá outras metas, serviço missionário, casamento no templo, atividade na igreja, estudo das escrituras, oração, trabalho do templo, há incontáveis metas dignas a serem alcançadas em nossa jornada da vida. Precisamos comprometernos a alcançá-las. Por fim, irmãos, quero falar-lhes dos resultados da escolha. Todas as nossas escolhas têm consequências. Algumas das quais pouco ou nada têm a ver com a nossa salvação, mas outras têm tudo a ver com ela. O fato de vestirmos uma camisa verde ou azul não faz qualquer diferença ao longo do prazo. Contudo, se você decidir apertar uma tecla do computador que o leve para a pornografia, isso pode fazer toda a diferença em sua vida. você simplesmente terá dado um passo para fora do caminho estreito e seguro. Se um amigo pressionar a ingerir bebidas alcoólicas ou a experimentar drogas e você ceder à pressão, terá enveredado por um desvio do qual pode não conseguir voltar. Irmãos, quer sejamos diáconos de doze anos ou somos sacerdotes experientes, todos somos suscetíveis. Vamos manter os olhos, o coração e nossa determinação direcionados àquela meta que é eterna e que vale qualquer preço que tenhamos de pagar por ela, independentemente do sacrifício que tenhamos de fazer para alcançá-la. Nenhuma tentação, nenhuma pressão, nenhuma sedução pode vencernos, a menos que o permitamos. Se fizermos as escolhas erradas, não podemos culpar ninguém a não ser a nós mesmos. O presidente Brigham Young certa vez expressou essa verdade referindo-se a si mesmo. Ele disse, se o irmão Brigham escolher um caminho errado e for expulso do reino do céu, ninguém será culpado por isso, a não ser o irmão Brigham. Sou o único ser no céu, na terra ou no inferno que pode levar a culpa disso. Ele foi bem direto dizendo, isso se aplica igualmente a todo o santo dos últimos dias. A salvação é uma questão individual. O apóstolo Paulo assegurou, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Todos já fizemos escolhas incorretas. Se ainda não corrigimos essas escolhas, asseguro-lhes que há um meio de fazê-lo. O processo se chama arrependimento. Rogo a vocês que corrijam seus erros. Nosso Salvador morreu a fim de proporcioná-los a você e a mim essa dádiva abençoada. Embora o caminho não seja fácil, a promessa é real. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E eu, o Senhor, deles não mais me lembro. não coloquem em risco a sua vida eterna. Se pecaram, quanto antes começarem a trailhar o caminho de volta, mais cedo encontrarão a doce paz e a alegria que advém do milagre do perdão. Irmãos, vocês são de nobre estirpe. A vida eterna no reino de nosso Pai é sua meta. Essa meta não é alcançada numa única tentativa gloriosa, mas sim como resultado de uma vida inteira de retidão, de uma somatória de escolhas sábias, sim, de uma constância de propósito. como tudo que realmente vale a pena, a recompensa da vida eterna exige esforço. As Escrituras são bem claras. Façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Para terminar, quero compartilhar com vocês o exemplo de alguém que decidiu bem cedo na vida quais seriam suas metas. Refiro ao meu irmão Clayton M. Christensen, membro da igreja que é professor da Faculdade de Administração de Empresas na Universidade de Harvard. Quando tinha 16 anos, o irmão Christensen decidiu, entre outras coisas, que não praticaria esportes ao domingo. Anos depois, quando frequentava a Universidade de Oxford na Inglaterra, ele jogava como pivô na equipe de basquete. Naquele ano, tiveram uma temporada invicta e chegaram ao que na Inglaterra equivaleria para nós ao campeonato de basquete da Associação Atlética Universitária Nacional. Venceram os jogos com relativa facilidade no campeonato, chegando às quartas de final. Foi então que o irmão Christensen viu a programação e, para seu horror e desalento, descobriu que a final estava marcada para um domingo. ele e a equipe haviam se esforçado tanto para chegar até ali e ele era o pivô. Procurou o técnico para expressar seu dilema. O técnico não foi gentil e disse ao irmão Christensen que ele deveria disputar o jogo. antes da final, porém, houve um jogo semifinal. Infelizmente, o pivô reserva deslocou o ombro, aumentando a pressão sobre o irmão Christensen para que disputasse o jogo final. Ele foi para seu quarto de hotel, se ajoelhou e perguntou ao Pai Celestial se haveria problema se apenas daquela vez ele disputasse aquele jogo no domingo. Ele conta que antes de terminar a orar, recebeu a resposta. Clayton, por que você está me perguntando isso? Você já sabe a resposta. Foi procurar o técnico e disse que sentia muito, mas que não disputaria a final. Depois, foi às reuniões dominicais na ala local enquanto sua equipa jogava sem ele. Orou para que eles tivessem sucesso e eles ganharam. Aquela decisão fatídica e difícil foi tomada há mais de 30 anos. O irmão Christensen disse que com o passar do tempo, ele veio a considerar aquela uma das decisões mais importantes que tomou na vida. Teria sido muito fácil dizer, sabe, de modo geral, o mandamento de guardar o dia do Senhor é a coisa certa, mas na minha situação específica, há atenuantes. Só dessa vez não vai fazer mal se eu não o cumprir. contudo, ele disse que ao longo de toda a sua vida houve uma série interminável de situações atenuantes e que ele já tivesse cedido apenas aquela vez quando surgisse novamente algo muito urgente ou crítico. teria sido bem mais fácil ceder de novo. A lição que ele aprendeu foi de que é mais fácil guardar os mandamentos 100% das vezes do que 98% do tempo. Meus amados irmãos, que tenhamos a alma repleta de gratidão pela regalia da escolha, aceitemos a responsabilidade da escolha e estejamos sempre cientes dos resultados da escolha. Como portadores do sacerdócio, sendo unos de coração, podemos tornar-nos dignos da influência orientadora de nosso Pai Celestial se fizermos cuidadosa e corretamente em nossas escolhas. Estamos engajados no trabalho do Senhor Jesus Cristo. Nós, como aqueles de tempos passados, atendemos a Seu chamado. Estamos a serviço Dele. Teremos sucesso neste solene encargo. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Esse é o tema. Que isso possa ser assim. É minha solene e humilde oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém. 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 Amém.